A seguir, serão apresentadas as funcionalidades das válvulas do edutor. A válvula de vazão do edutor permite que o operador direcione a solução para um tubo Venturi do topo do tanque de solução. Este tubo Venturi cria o vácuo para a extração de solução do edutor para dentro do tanque de solução. Para criar a sucção no edutor, coloque a alavanca da válvula na posição aberta, conforme indicado na figura. Para parar a sucção no edutor, coloque a alavanca da válvula na posição fechada. Quando a válvula do edutor é aberta, conforme indicado na figura, o produto químico vai do edutor para o tanque de solução. Quando a alavanca da válvula de enxago do edutor é aberta, direciona a solução para enxaguar o edutor. Esta operação acontece somente quando a válvula de vazão do edutor está aberta.